Ai, meu irmão salvou a minha vida. Graças à doação dele, eu pude me formar na faculdade, realizar meu sonho de ser mãe, ver minha filha crescer, andar de bicicleta, correr, enfim, viver. O cara tem um coração enorme. Ele já ajudou muita gente com essas doações que ele faz. Por causa dele, eu até comecei a doar também. E olha que eu tenho pavor de hospital, agulha, essas coisas. Passo maior vergonha. Mas eu continuo indo todo ano, mesmo assim. Nos últimos sete anos, já somamos mais de 700 mil doadores e temos mais de 3 milhões de irmãos de sangue. Junte-se a essa família. Irmãos, eu não sei quem vocês são, mas onde quer que estejam, obrigado por suas doações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí